Uma dupla em uma motocicleta invade o estabelecimento e efetua diversos disparos contra um homem. E quem traz esse caso é o nosso correspondente de lá de Salinópolis. Boa tarde, Jefferson. A polícia já identificou esses envolvidos? Bem, boa tarde. Olha, até o presente momento a polícia não identificou nenhum dos envolvidos nessa tentativa de homicídio. Se é que é uma tentativa de homicídio, porque o piloto da motocicleta também tentou atirar contra as demais pessoas que estavam ali reunidas com o João Vitor, no interior dessa loja de autopeças da cidade de Capanema. Esse fato ocorreu por volta de 11h26 da manhã do último sábado. O pessoal conversava ali atrás de um determinado veículo, quando os dois ocupantes da motocicleta chegaram já metendo o bicho, ou seja, atirando. O Garupa atirou em direção ao João Vitor, tanto que ele perseguiu o João Vitor, o João Vitor teve que pular o balcão da loja e se esconder no meio dos veículos, das sucatas ali daquele local. Mas ele ainda foi atingido por três vezes, três disparos, um no braço, um no pé e outro nas costas. Ele foi socorrido por populares que estavam em um veículo ali particular, levado até a UPA de Capanema. Está fora de perigo. Agora, o que é estranho, viu, Agenor, e você de casa, o que é estranho é que o piloto da motocicleta atirou contra os demais que estavam conversando com o João Vitor. Ou seja, quase uma chacina. Quatro pessoas, cinco pessoas ali conversando, chegaram atirando, não contaram conversa. As pessoas estão comentando sobre um certo acerto de contas, mas a gente não está afirmando nada aqui. Que estamos aqui trabalhando com suposições, né, as quais estão rolando nas redes sociais, não se sabe até o presente momento. Isso aí fica a cargo da Polícia Civil, que com certeza o pessoal da Depol de Capanema, que trabalha muito bem, vai dar uma resposta. E em breve a gente pode estar até dando essas informações aqui ao vivo no Bora Cidade. Viu, Agenor? Aconteceu em Capanema. Por lá o negócio está pegando, a macaca está cantando, os caras já estão chegando e atirando, Agenor. É com vocês aí. Pois é, Jefferson, mas eu quero saber de você o seguinte, esse estabelecimento onde a vítima estava, ou as vítimas estavam, ele não é proprietário, ele não é sócio, estava apenas ali na oficina mecânica, é isso? Exatamente, ele não é um dos sócios, né, até porque eu já fui até esse local ali, eu nunca havia visto esse rapaz, o João Vitor. Ele foi ali, ali recebe muitas pessoas diariamente para comprar peças de veículos e ele estava ali conversando atrás, juntamente com aquele grupo, ou seja, outros clientes. Agora o que é estranho, né, Agenor, não somente uma pessoa, mas aí o piloto da moto também atirou na direção do outro grupo que fugiu, na direção contrária, foi se esconder para não levar bala também. Pois é, a polícia está intrigando, o negócio está meio complicado, está meio difícil, mas aí as investigações vão dar conta do recado e ele foi baleado. Está fora de perigo, porém o alvo parece principal, era ele, o João Vitor Menezes, viu, o Agenor. A gente espera que a polícia dê uma resposta rápida, até porque a polícia civil de Capanema não brinca em serviço, a gente sabe disso ali. Contra a bandidagem, eles estão trabalhando direto. Acerto de contas? Será, Agenor? Não sei. Vamos apurar esse caso aí, viu, vamos ficar de olho. Obrigado, Jefferson Moraes, pelas suas informações diretamente da região do Salgado, trazendo esta tentativa de homicídio, ou chacina, que aconteceu lá no município de Capanema. Uma tentativa de homicídio que quase termina aí, numa tragédia. Com certeza, outros disparos foram dados em outras possíveis vítimas aí, a polícia civil está investigando o caso. O Jornal Diário do Pará, a RBA TV e o DOL apresentam o projeto Mercado de Trabalho e Talentos Paraenses, destacando empresas do Pará. O mercado atual e as profissões em alta também enfatizam a importância da qualificação dos jovens e a preparação para entrevistas de emprego. Todas as segundas, a partir de 9 de outubro, assista na RBA TV. Leia aos domingos no Jornal Diário do Pará, no site doll.com.br e a qualquer momento no Dollcast Dollplay. Realização Diário do Pará. Oferecimento Hidro. Indústrias que fazem a diferença. Aqui tem o melhor preço, vem pro Formosa. Uva Infinity Toma da Mônica, R$ 6,99. Fralda Cremer Hiper, R$ 55,99. Omo Branco Absoluto, R$ 4,99. Formosa, o melhor preço pra valer.